Viracopos confirma presença na Routes Américas 2023, em Chicago, Estados Unidos. O Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas, SP, confirmou presença na Routes Américas 2023, maior feira de aviação civil de passageiros do continente, que aconteceu em Chicago, Estados Unidos, de 21 a 23 de março de 2023, trazendo as novidades de empresas internacionais relacionadas aos setores de linhas aéreas, turismo e aviação. O objetivo da concessionária Aeroportos Brasil Viracopos é apresentar um pacote especial de incentivos para conquistar novas rotas e parcerias. A Routes Américas 2023 reuniu mais de 800 profissionais da aviação, 82 companhias aéreas, 250 aeroportos, 50 autoridades de turismo, dezenas de palestrantes e mais de 2 mil reuniões pré-agendadas. O evento foi dedicado ao desenvolvimento de novos serviços aéreos e reúne o setor para atender, planejar, discutir e negociar voos novos e existentes. Nos reunimos com algumas das principais companhias aéreas do mundo para apresentar o que já foi realizado em Viracopos, nossos planos, projetos e fomentar negócios. Aliado a um terminal de passageiros moderno e confortável, exibiremos dados e pesquisas que nos colocam entre os melhores destinos da América Latina na opinião de profissionais da área e dos passageiros, destacou o diretor de operações de Viracopos, Marcelo Mota. O programa de incentivo de Viracopos oferece às companhias aéreas nacionais ou estrangeiras que desejam estabelecer novas rotas internacionais regulares de para o Aeroporto Internacional de Viracopos, um apoio financeiro para os primeiros anos de operação da nova rota, fez-se ao investimento inicial da companhia aérea, sendo, por meio deste programa de incentivo, a contribuição do aeroporto no sentido de desenvolver e consolidar novas rotas. O programa contempla, ainda, incentivos especiais para operações fora de hora pico e para operações extras durante o período de alta temporada, acrescentados à malha original, além de apoio institucional na divulgação das novas rotas. Com o espaço de mídia no terminal de passageiros, apoio da assessoria de imprensa na divulgação aos veículos nacionais e regionais, e da gerência de marketing, na organização e na promoção do evento de lançamento da nova rota. O aeroporto de Viracopos foi representado na Routes Américas 2023 pelo gerente de negócios de linhas aéreas e planejamento de slots, Sérgio João. Routes Américas 2023 A Routes Américas é considerada o principal evento de aviação do continente americano, reunindo profissionais senhores do setor de companhias aéreas, aeroportos e destinos, fornecendo uma plataforma eficiente para construir relacionamentos de alto valor com um público qualificado de tomadores de decisões de desenvolvimento de serviços aéreos. Além disso, o evento apoia o desenvolvimento de estratégias de recuperação, a obtenção de informações exclusivas e a exposição de novas oportunidades de mercado com as pessoas que decidem para onde as aeronaves voam, tudo sob o mesmo teto, registrando os interesses de todos em um único fórum de desenvolvimento de serviços aéreos que une o continente. Reconhecimento Mundial Em dezembro passado, o Aeroporto Internacional de Viracopos foi eleito o quarto melhor aeroporto do mundo em 2022 no ranking internacional da Air Help Score, divulgado no dia 12 de dezembro de 2022. Em 2019, Viracopos havia ficado na décima colocação global. Nesta edição de 2022, foram avaliados 151 aeroportos, contando com cerca de 10 mil avaliações de usuários de 30 países. A pesquisa, realizada de janeiro a outubro do ano passado, foi estruturada em três temas centrais. Pontualidade, opinião dos clientes quanto aos serviços oferecidos, equipe do aeroporto, tempo de espera, acessibilidade e limpeza, e lojas e restaurantes. Experiência do cliente A Aeroportos Brasil Viracopos, concessionária do Aeroporto Internacional de Viracopos, venceu em outubro de 2022 a maior premiação de experiência do cliente das Américas, a Customer Center City Awards 2022. A cerimônia de premiação dos vencedores ocorreu em Dallas, nos Estados Unidos. Além de vencer o prêmio em sua categoria na Divisão North America, que engloba a América do Norte, Central e do Sul, a concessionária Aeroportos Brasil Viracopos também conquistou o prêmio na categoria geral Overall Winner 2022, no qual concorreu ao lado de 44 empresas em 14 categorias. O case de Viracopos concorreu na categoria Cultura Centrada no Cliente, que busca reconhecer as empresas que se dedicam a promover excelência nos seus serviços, visando a satisfação de seus clientes. A CIDADE NO BRASO A CIDADE NO BRASO A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL